Pessoal, vamos falar do grande sucesso da música Evangelho de Fariseus, da cantora Aimee, que está o maior sucesso nas redes sociais. Muitas pessoas já compartilharam nas redes sociais, vários artistas começaram a compartilhar a música Evangelho de Fariseus, da cantora Aimee, uma música autoral que ela fez e apresentou num reality show chamado Dom Reality, que é um reality show voltado para a música gospel. Mas olha só, o governo não gostou, o governo não gostou nada disso. O governo que gosta de cultura, que diz que incentiva a cultura, não gostou nem um pouco disso. É porque, gente, deixa eu explicar, a cantora compôs a música e em um certo trecho da música ela cita a Ilha de Marajó, né? E vocês sabem, lá na Ilha de Marajó há denúncias de exploração de crianças lá, já faz muito tempo isso daí. E com a música, com o sucesso da música, com a explosão da música, o tema voltou à tona de novo e pessoas começaram a compartilhar novamente vídeos, imagens e as pessoas voltaram, despertou novamente a curiosidade das pessoas sobre o que realmente acontece nessa ilha. E aí o governo não gostou nem um pouco. O governo que incentiva a cultura não gostou nem um pouco da música e da cantora, né? Com certeza não gostou porque cita a Ilha de Marajó, é uma crítica, né? E o governo não pode ser criticado. Ditadura não gosta de ser criticado. A ditadura não gostou. De certa forma, a música cita em um certo trecho que há um problema nessa ilha, né? Já haviam várias denúncias, essa ilha já é conhecida por essas denúncias, de que há denúncias de exploração, né? Aqui, ó, de crianças, exploração e já há muito tempo isso daí. Mas aí agora com o sucesso da cantora, o tema voltou à tona, pessoas voltaram a compartilhar, pessoas voltaram a querer saber sobre isso, o que é que está acontecendo. Anteriormente, pessoas que hoje estão no governo criticaram, disseram que não tem nada disso. No caso lá, antes era da Maris Alves, que fazia essa investigação nessa ilha e tal. E as pessoas criticavam, pessoas que hoje estão no governo, que hoje fazem essa ditadura que vocês podem ver, criticavam, diziam que não acontecia nada. Só que aí agora a música da cantora veio, veio, fez sucesso. As pessoas relacionaram uma coisa com a outra, começaram a compartilhar nas redes sociais. E aí, bum, a coisa toda explodiu. A ditadura não gostou. E quando a ditadura não gosta de alguma coisa, em vez dela procurar resolver e dizer que vai resolver a questão, não. Ela vai atrás de você, né? Então eles vão começar agora a investigar essas supostas redes de desinformação. Não existe rede de desinformação. O que existe são pessoas compartilhando o assunto nas redes de maneira orgânica. Mas acho que esse pessoal é muito velho, só pode. É, mas tem que ser muito velho, muito velho gagar, muito ranzinza, pra poder não saber que nas redes sociais as coisas funcionam assim. Se alguém gosta de uma coisa, compartilha pra outra. Se a outra pessoa, se a coisa for boa, um vai compartilhar pro outro e não adianta. A coisa vai se tornar viral. Todo mundo vai começar a compartilhar. Não existe rede de desinformação. Mas aí, em vez deles se concentrarem no problema e dizerem, nós vamos investigar, de fato a gente, né? Não ligou pro assunto. Vamos começar agora a ver essa questão aí? Não. Vamos começar a investigar o pessoal que gostou da música, que começou a compartilhar nas redes sociais. Teve até BBB que compartilhou, tá? Eu soube aqui pela reportagem que a Juliette, que é ex-BBB, parece que é do BBB, 21, 22, né? BBB tá longe já, né? 21, 22, gente, não sei nem quem ainda assiste isso. Mas aí ela compartilhou, ela disse aqui, ó. Vocês sabem o que acontece na ilha de Marajó? Ela fez uma pergunta, né? Tráfico humano e prostituição infantil. Aí colocou um sinalzinho de alerta e tal. Então, tudo começou com a música da cantora aqui e a galera começou a compartilhar, querer saber o que tá acontecendo na ilha. Aí tem aqui a foto de criancinhas e tal. Mas aí o governo não gostou. O governo quer agora pegar aí a galera da cultura, né? A galera cultural, como eu já falei, é a galera que não sabe que está dentro de uma ditadura. Ele tá lá fazendo a arte dele normalmente, fazendo a música dele. De repente, quando ele for perceber que tá dentro de uma ditadura, já tá sendo investigado, né? A galera da política não. A galera da política tá vendo. Pô, cara, tem gente aí que não tem... Tem advogado que não tem acesso aos processos. Tem parlamentar sendo preso. Não tá normal. Se a gente não tá dentro de uma ditadura, pelo menos alguma coisa não tá normal, né? Mas aí o artista não é assim. O artista tá lá fazendo a música dele e de repente acontece isso. Um outro artista que também tá sendo censurado é aqui, ó. Censura. Justiça pede que chande de pilares e ferrugem troquem letra de música, né? Eles comporam uma música, né? Uma música chamada Abraça-me. Eu ouvi a música e a música fala sobre uma relação de casal, né? Sobre a briga de casal. E eles comparam essa briga de casal com o terrorismo, né? Citam essa questão que está acontecendo lá do grupo terrorista Ramaz, né? Enfim, o terrorismo em geral cita isso, né? E aí a ditadura não gostou. E aí agora quer que troquem também a letra, né? Porque parece que, de acordo com a comunidade islâmica, o trecho da canção contém conotação preconceituosa e estilizante a todos os seguidores do Islã. Então, toda essa questão aí. Vocês sabem de que lado o Brasil hoje infelizmente está nessa guerra aí de Israel? Ramaz. Não vou entrar nessa questão aqui agora não, né? E aí o governo não gostou aqui da questão da música e aí agora mandou censurar também a mesma coisa, né? O nome da música de Xande, Pires e Ferrugem é Abraça-me. Abraça-me. O nome da música, né? E aí voltando aqui para a matéria, para finalizar, né? O ministro vai começar a investigar essas redes de desinformação. Ele disse aqui, ó, que a investigação, segundo Messias, será coordenada pela Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. O pessoal precisa muito defender essa democracia, que agora vão começar a ver que o pessoal está compartilhando música, né? O pessoal está compartilhando trecho de música nas redes sociais e fazendo questionamentos sobre a atuação da ditadura, que não está resolvendo problemas essenciais em ilhas por aí, né? Então o governo vai começar a investigar isso daí. E aí continua aqui a matéria dizendo, determinei a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, a PNDD, que atue imediatamente na identificação de redes de desinformação. Pô, brincadeira, meu. São pessoas normais que estão compartilhando isso daí. Que criaram desinformações informacionais sobre a ilha de Marajó. Os marajoaras merecem respeito e tratamento digno do poder público, né? Não existe rede de desinformação, é uma coisa orgânica. Alguém gostou de alguma coisa na rede social, compartilhou para outro, se a coisa for bacana, compartilha para o outro e aí vai, né? O governo federal está empenhado em apurar denúncias sérias para desarticular redes de tráfico humano e exploração e tal. Em todo o território nacional, protegemos as nossas crianças sem a propulsão de notícias falsas. Então o que ele está mais preocupado mesmo é com a crítica à ditadura, né? Crítica que foi feita por várias pessoas, né? E dessa vez pessoas que... Artistas que estavam lá fazendo a sua música e de repente, né? A ditadura começa a se revelar desse jeito, né? Aí o outro ministro, o ministro Jorge Messias, dos direitos humanos, ele disse o seguinte, não vamos permitir a difamação de uma região por oportunistas que se valem de um grave problema nacional. Ah, é? Um grave problema nacional mesmo? Então pronto, vocês já sabem que tem um problema grave, né? Que tem que ser feito, né? Vocês próprios estão dizendo que existe, né? Como o da proteção de crianças e adolescentes para alavancar interesses políticos ou financeiros. Então aqui estão mais preocupados com as pessoas que estão criticando, né? A atuação da ditadura, que a ditadura não tem feito nada, do que necessariamente resolver o problema, né? Lembrando que no governo anterior, o governo anterior já havia feito várias denúncias sobre essa questão dessa ilha. A Damaris havia feito várias denúncias sobre a questão dessa ilha. E o que que esses mesmo que hoje estão querendo investigar as redes sociais disseram na época? Isso é besteira, isso é bobagem, deixa isso pra lá, não sei o que, não sei o que, não sei mais o que. Pois é. E aí o burin começou nas redes sociais, né? E aí é inegável a comparação dos 12 governos, né? E aí tudo por causa de uma música. É isso, gente. Uma ditadura, ela nunca consegue sobreviver. Porque naturalmente a sociedade começa, a sociedade democrática começa a expelir a ditadura, né? Então assim, não adianta vir uma ditadura com o negócio de ah, estamos querendo defender a democracia, não sei o que, porque a democracia parece que ela tem um sistema imune, imune natural dela, né? Ela se defende sozinha, né? Então é isso aí. Esse é o canal Patriota. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like. Considere também se inscrever no canal. Obrigado.